Olá, eu sou a Ana Carolina e que bom começarmos esse dia refletindo na Palavra de Deus. Hoje, no dia 19 de janeiro, o título é o Perfume da Graça. Onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, 9. Maria, nome próprio comum, o mais popular no Brasil. Existem milhões de Marias, donas de casa, mães de família, ricas, discretas, pobres ou famosas. Cada uma tem a sua história, mas apesar do nome conhecido, a maioria delas terá uma vida anônima. Poucas terão a sua biografia estampada nas prateleiras das livrarias. A Bíblia conta a história de uma Maria que, entre tantas, foi uma pessoa especial. Especial porque foi transformada. Os seus passos encontraram os de Jesus. Seu passado? Triste e doloroso. Perspectiva de futuro? Aparentemente nenhuma. O nome Maria significa exaltada, princesa. Porém, durante muitos anos, a realidade de Maria Madalena não fez de uso ao seu nome. Ela viveu no submundo dos vícios, na cidade litorânea da Magdala, que, segundo Tamudi, tinha uma reputação repugnante de prostituição. Ali, fora atormentada por sete demônios. O nome Magdala significa torre ou castelo. A vida de Maria, porém, mais se parecia com a história de uma princesa em um castelo assombrado. Entretanto, Maria encontrou a verdadeira liberdade em Cristo, o Deus da nova chance. Jesus trouxe para aquela filha querida a fragrância da eterna graça. Aquela que, muito fora perdoado, muito amou. Talvez, ninguém nas escrituras tenha feito uma entrega tão completa a Cristo como Maria. Ela foi a última a sair do pé da cruz e a primeira a ver o Cristo ressurreto. Dias antes da morte de Jesus, Maria Madalena quebrou um vaso de alabastro e derramou o valioso perfume sobre o seu mestre no banquete da casa de Simão. Naquela noite, Maria entrou em cena, não com um pedido de socorro, nem suplicando o milagre. Ela buscou a Jesus apenas para extravasar o seu amor. Aquele perfume representava o seu coração quebrantado. Ela o fez para o meu sepultamento, disse Jesus. Por causa dessa atitude de devoção, Cristo registrou o nome de Maria Madalena na história. E você? Já se lançou aos pés de Jesus? Ele convida, meu filho, dê-me o seu coração. Se você fizer isso, a sua vida será como uma doce fragrância. Salomão escreveu, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Maria teve ambos. Que você possa ser como Maria. Reflita nisso no dia de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho